Hello! Bem-vindos ao meu canal. Eu sei que faz um século que eu não postei nada aqui, mas eu tô de volta, viu gente? E agora é pra ficar. Esperem conteúdos muito legais aqui, se Deus quiser vai dar tudo certo. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco dos recebidos. Pra quem não sabe, eu sou residente da Hermato, então a gente acaba recebendo muito produto de skincare, até mesmo medicação. Então eu gosto muito de compartilhar isso com os meus seguidores no Instagram e aqui também, tá? Aqui eu tô começando, mas vou mostrar cada vez mais se vocês gostarem, óbvio. Então bora lá. Eu vou começar pelos recebidos da Isdin, até porque já tá aqui fora, eu abri. E gente, vocês não estão entendendo. Eu recebi duas sacolas, uma de original e uma de amostra. A de original, simplesmente, veio duas águas micelares. Sim, Brasil, duas águas micelares, vocês sabem. Água micelar voa. Eu uso muito, muito mesmo, porque eu uso protetor com cor físico, então ela é difícil de sair, então coloco no algodão, gasto muito. E aí o fato de ter me mandado duas, eu fiquei muito feliz. Tipo, muito. Veio também pro verão, super prático, protetor solar spray. E fora que ele é lindo, né? Olha essa coisa linda. Ele é spray, então super prático, até pra quem tem criança e tudo mais, eu acho que é uma boa. Veio o Fusion Water, que é um protetor solar físico. Eu amo protetores solares físicos, porque... Porque eles não sensibilizam minha pele, não tem filtro químico, enfim, eu gosto mais. Veio também sabonete pra pele oleosa. Veio dois desse aqui. Tudo original, tudo grande. E veio também uma sacolinha de amostrinhas, que é ótimo pros pacientes. Aqui a gente vai dando as amostrinhas e eles conseguem ver se eles gostam, se eles vão comprar mesmo produto. Esse aqui, Ultra K, eu uso toda noite nos pés, né? Pra deixar o pé mais fininho. Ele tem ácido salicílico e tem ureia e provitamina B5. Ele é mara, eu amo. Aqui veio mais protetor solar. Tudo amostra aqui, tá? Essas caixinhas, vem com amostrinha dentro. Então, eu gosto de levar pro consultório, tudo pra me pegar pra paciente. Ah, vixi! Maravilhosa, me deixou muita coisa também. Olha isso. Bastante coisa. Tem protetor, tem... É vestido CeraVe, né? Que é representante, na verdade, dos dois. Deixou loção hidratante, creme hidratante. Nossa, tá calor. Senhor. E duas coisas muito legais que eu amei. Que foi esse aqui, que é um copinho de hidratação da CeraVe. E uma faixa pra ser super blogueira de moda, de moda, de skincare. Super. E postar rotina de skincare com minha faixazinha no cabelo. Eu recebi também de uma marca, na verdade, de duas marcas muito especiais, que eu não vinha recebendo. Então, é novidade. Que foi Mavala e Shiseido. A Mavala é uma marca suíça. Tem muito produto de unha, produto de cílios. É tanto que eu uso o produto dele de cílios pra dormir. Não sei se ele tá aqui. Então, eu amo usar esse aqui. Chama Double Lash. Ele é um fortalecedor pros cílios. E você vem e aplica como se fosse um rímel mesmo, antes de dormir. No outro dia, não precisa lavar. Faz pouco tempo que eu tô usando. Não percebi nenhuma diferença. Mas, vou continuar usando. E depois eu falo pra vocês o que eu achei, tá? E aí, o pessoal da Mavala mandou essa sacolinha. E nessa sacolinha, veio alguns produtinhos deles, né? Pra unhas. Veio esse aqui, que é um fortalecedor pra unhas com formol. Né? Que é um tratamento aprovado, tá? Pela Anvisa. Pra tratamento de unhas frágeis. Inclusive, a gente pode conversar sobre isso depois. Veio esse aqui, que eu tô louca pra testar. Porque ele tem dois steps. E o primeiro step, ele tem fibras de nylon. Que vai proteger a unha e reforçar a barreira da unha. Bem legal. E veio também... Cadê? O óleozinho fortalecedor, que você vem, coloca o óleozinho, massageia. Chama Mavaderma. E veio esse esmalte lindo. Eu tô super no mood de esmalte mais escuro. Então, essa cor acho que vai ficar linda. É tipo um roxo. Amei. Amei, amei. O nome da cor é México. Vamos lá agora pros da Shiseido. Gente, sério. Eu não tô feliz, normal não, de estar recebendo da Shiseido. Muito feliz. Olha, eles mandaram... Deixa eu ver aqui do outro lado. Porque tem um lado que tem meu endereço. Então, eu posso mostrar pra vocês lá. Olha só. Coisa linda. Sacolinha vermelha. E, gente, eles mandaram... Vocês não estão entendendo. Olha só. Que coisa linda. Gente, olha só. Scarf Me. É um scarf. Perfeito. Perfeito. Ele tem tom de laranja com verde. Gente, sério. Eu vou usar muito isso aqui. Muito. Amei, Fê. Obrigada pelo presente. E veio também... Ai, essa cartinha. Gente, que lindo. Querida doutora Amanda. A Shiseido se uniu a Scarf Me nesse verão junto. Para juntas trazerem frescor, proteção e muito estilo nas altas temperaturas. Espero que fique linda e protegida com a pele radiante. Com a peça de seda. Gente, é seda. Eu tô chocada. Tô chocada com esse exibido aqui. E, claro, veio o produtinho da Shiseido também. Esse aqui é uma versão diferenciada do Hydro BB. E eu tô louca pra testar também. Aí eu faço resenha pra vocês, tá? Esse aqui é a case e esse aqui é o produto. Gente, sério, eu não dou conta. Não dou conta desse carinho das meninas da Shiseido. Eu amei muito. Vamos ver. Acho que eu mostrei. Mostrei vestir. Mostrei zin. Falta mostrar. Mas aí eu vou deixar pro próximo vídeo. Pra não ficar muita coisa. Falta Estederme. E La Roche, que eu recebi semana passada. Ah, e a Adicos. Mas a Adicos, não sei se ela deixou. Tá. Talvez esteja na portaria. Bem, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Lembra de dar like, comentar, tudo mais. E aí, me falem o que vocês querem ver por aqui. Se querem resenha, tipo, individual. Um vídeo falando só sobre cada produto. Óbvio que eu não vou conseguir fazer com todos. Mas aí vocês me falam, por exemplo. Amanda, faz uma resenha desse aqui. Que aí daí eu posso fazer daqui a um mês, né? Pra ver se ele vai ter algum resultado. Que é pro Cílios. Amanda, faz uma resenha do protetor solar da Bioderma. Uma coisa mais específica. Que aí eu vejo que vocês mais estão pedindo e eu faço. Que tal? Acho que é uma boa. Então é isso, gente. Beijo.